Nicolas, tô curioso pra saber, alguma vez na sua vida você produziu fake news? Não. E aquela de ontem que o TSE mandou você retirar do ar, onde você associa o Lula ao uso de drogas em adolescentes e ao fechamento de igrejas e também a assassinatos, roubos, fazendo L no final, aquilo que o TSE considera uma fake news, não é uma fake news? É, o TSE considera várias coisas, né? Corte rápido Inclusive aí não deixar o presidente fazer live na sua própria casa, então o TSE não é uma boa métrica aí de justiça Caralho, maluco, é brabo Agora, com relação, por exemplo, a igrejas, é algo realmente latente, a gente pode ver aí o Daniel Ortega, amigo do Lula, por exemplo, fechando igrejas, fechando rádios católicas ali na Nicarágua, então não é nada absurdo Você acha normal, tudo bem, você acha o que? Espalhar isso? E você acha normal também, você também não considera uma fake news, espalhar que o Nando Moura tinha um caso com travesti, como você já fez? É, é tanto fake news que ele teve que se defender ali na justiça, né? Corte rápido Então eu simplesmente perguntei pra ele, você teve algum envolvimento com travesti? Prove que você não teve Corte rápido